E aí Começando mais um vídeo já deixa o like e se inscreve no canal. Merda, você viu o jeito que ele veio ali, Guerreiro? Não, não viam. Deslizando, dando drift na merda, caminhonete. Entendi. E aí? E aí? Recrota Maraqui e tô turco a se apresentar, não. Meu Deus do céu. Tá bom, deixa eu te falar. Eu não sei se eu já falei. Para de se apresentar, paisano. Guerreiro, para. O senhor não tá fardado. E aí? Você não aprendeu nada não, cidadão? Você não aprendeu nada não? Alguma coisinha básica? Primeiramente, deixa eu falar o tamanho dessa pistola que você tá carregando. Essa pistola. Tá vendo o tamanho da mira dela também? Meu Deus do céu, é gigantesca. Me perdi na tradução do turco aqui. Eu dei o armamento por alto. Calma aí, turco. Antes de eu falar a merda que você ia dar pra fazer, olha isso aqui. Vou botar ela na sua mão. Calma aí, hein? Ok. Também não sou doido. Vai ser em munição, é lógico. Ah, pra começar, né? Exatamente. É, turco. Segura isso aí. Meu Deus do céu. Vai. Segura a hora. Qual é isso? Bota na mão, bota na mão. Vem cá, vem cá. O que eu te falar, você faz. Vai lá. Agora vem aqui, vem aqui. Do meu lado aqui. Fica aqui do meu lado. Mira na montanha. Vai lá. Olha pra montanha. A sua frente. Isso, vai. Dá um zoom. Dá um zoom. Meu Deus. Isso. Você tá vendo que você consegue aproximar bem? Motor. Então, se eu te falar a parada do inimigo, também tem essa arma lá, tá? Verdade. Aí você entrou com esse carro sem máscara aqui. Já poderia ter me abatido. Não, já poderia pegar a foto sua, entendeu? É verdade. Entendi, entendi. É verdade. Gostou da arma. Passa a FKD presente, essa arma aqui ó. Tô meio ferrando. Vai, 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 vai. Evolve isso aí. Isso aí é só uma fight, viu? Isso aí é Kalim.50. Aliás, sexta-feira. É, sexta-feira. É, sexta-feira. Tomei o prazer de dormir morto, ó. Dormi morto. Tá bom. Tá bom. Você tá enrolando. Me dá a minha arma. Não, eu vou ter que passar e passei para mim mesmo. Um momento. Ah, tá. Entendi. E aí, você fez a missão lá com esse carro aí? Eu tô indo agora. Meu Deus. É, eu vim devolvendo o armamento da última missão aí, ó. Ah, isso. Importante. Temos algo pra fazer aí, tu. É, hoje ó. A polícia civil acabou de pedir um QR aí, né, Guilherme? Exatamente. Então, a invasão em uma comunidade. E essa comunidade é envolvida com o Paraguai, entendeu? Adentro a comunidade, Guilherme. Eles estão pensando que o Paraguai pode tentar ajudar eles. Marquê, tô voluntário para fazer a missão. Pô, Deus. Abaixa a mão, abaixa. Abaixa essa mão. Não tem condição, né? Acabei de te explicar para não fazer partidência. Verdade. Esqueci, ó. Entendi. Tá bom. É, uma perguntinha, uma perguntinha. O senhor veio como? Exatamente. Você quer perguntar. Como é que você veio pra cá? O venadano do Paraguai, nem cansou. Nadano. Bom. Nem cansou. Tem. Excelente. Tá bom. Braço bom. O oxigênio aqui, ó. Ah, o senhor tava com o kit de mergulho ainda. Que é possível? Possível. É... Informação do general. Ele falou que independente aí de ter Paraguai ou não, nós vamos entrar com os senhores aí, correto? Mas eu vou ter que confirmar aqui se é permitida essa entrada aí com o sobretendente da polícia aqui. Hum... Como assim? Não entendi. Só um minuto. Qualquer coisa, chega aqui. Qualquer coisa, vem. O que que ele tá por aqui? É, bebê. Ué, essa eu não entendi não, ué. Quer autorizar nós a entrar? Deu um 360 aqui no presídio. A princípio, o Nil. Que é ser ali. Ah, tá tendo, tá tendo coisa lá, gás. Obrigado, senhor. A gente vai invadir. Quem viu o vídeo até o final ontem sabe o que que eu tô falando. Vai entrar lá, filho. Não quero saber, não. De um jeito de hoje não vai entrar, tio. A bala vai comer. Tô querendo dar tiro. Esses caras tem que treinar tiro, velho. Meu Deus do céu. Vambora. Que que deu, que que deu. Chamei o sobretendente aí, né. Pra resolver essa questão aí. Entendi. Tá fora da mioçada esse negocinho. Entendi. É, então. Falei com o general. Ele falou que vai. Ih, mas não tem essa, não. Entendi, mas... Você entendeu, né. Não tem como... É, sim. Já... Vocês vieram aqui, eu passei pra ele e ele falou que vai. Agora vai, né. Então... Não tem essa, não. Ó. O problema é que tipo assim. Hã? Eu acho que vocês... Vocês tem L aí, né. Tem. Tem, tem. Eu acho que vocês tem um preparo muito... Muito maior com o pessoal do L. Dá. Se quiser, a gente usa. Então, eu acho que quando eles verem que o pessoal lá da... Na comunidade vê que vai tá o exército, eles vão querer chamar o Paraguai sem dúvida alguma. Vai, vai, vai. E aí o Paraguai é o L. Vamos botar uma casinha pra eles. Então. Aí eu acho que era bom vocês subirem o L e irem vocês com o L. Sim, sim. Aí tem o quê? Tem dois lados da favela. Eu acho que pra não dar conflito, como o EB tem toda a progressão, tudo treinadinho. Eu acho que vocês poderiam talvez ficar por baixo. Entendi. E a polícia foca por cima. Pode ser. A gente vem descer. Vocês descem e a gente sobe. Então, porque a gente também tem o foco que é o baú, né. Que a gente vai estourar tudo lá. Vai estourar. Entendi. É. E aí, nas informações que a gente tem, o baú é lá na parte de cima. Hoje eu vou sonhar. Ah, já. Próximo ou início lá da favela? Bem na entradinha mesmo. Tipo, na entradinha vai ter uma casinha lá. Então, mas aí seu foco vai ser limpar a área toda ou vai direto lá? Pra gente poder entrar no baú tem que limpar tudo, né. Tudo, né. Entendi, entendi. Mas vamos ter que limpar tudo. Vai demorar pra sair de lá que a gente tem informação que o baú tá cheio. Aquela comunidade é muito grande. É. Também tem isso. Entendi, entendi. A gente vai. Já estão os organizando já. Aí vocês vão ganhando tipo de baixo. Entendi. A gente vai ganhando por cima assim e uma hora a gente vai se encontrar. E aí a ideia é a favela tá limpa, cara. Exatamente. Deixa eu te perguntar. Qual o horário que vocês vão se reunir lá? A gente marcou oito e meia, mas oito e meia geralmente o pessoal não é muito pontual não. Se vocês quiserem umas oito e quarenta e cinco ir lá pra rota pra gente passar o... Sim, sim. Oito e quarenta e cinco a gente tá lá pra gente ouvir isso aí também. Perfeito, então. Vocês já tem mais informação da comunidade? Que a gente vai entrar em ponto cego, que ali a gente nunca entrou não. Aquela comunidade ali. Aquela ali é difícil. Cara, a gente, pra ser sincero, a gente não conseguiu passar da metade dela ainda. A gente vai e volta, entendeu? Vocês vão e volta, né. É muito tiro, né. É muita gente lá. E é muita casinha pra olhar, né. Muita, muita. Muita casinha. E é muita lá e eles dão tiro de dentro das frestas da... Da janela. Das casas também, da janela. Entendi. A única comunidade... Essa comunidade aí eu entrei há algum tempo atrás. A gente foi acho que em vinte e cinco pra trinta polícia. Entendi. Entramos. Sobrou só quatro. Foi eu e mais três que saíram de lá só. Nossa senhora. Saiu as pressas, tá. Não saiu de lá até a porta da frente. Saiu as pressas. Saiu as pressas. Vai ser uma batalhazinha boa, hein. Vai. Os caras parados, velho. Os caras só ficam parados. Então pra eles é muito tranquilo, entendeu? Só vai aparecer na mira e eles atiram. Exato. Então é olhar bem, entendeu? Olhar bem. Olhar bem antes de avançar. Mas vamos lá. É vinte e quarenta e cinco que a gente tá lá. Isso. Perfeito. Tranquilo? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vambora, vambora. Preparando os últimos detalhes do meu sono. É lógico que eu vou sonhar nessa aqui, né, pô. Não tem como. Eu nunca fui nessa comunidade. Nunca fui. Não faço nem ideia. E eu tô levando o exército. Como vocês viram nos dois vídeos atrás. Muito bom de tiro. Vambora, vambora. Tomara que a gente vença. Vamos ver se eles vão mudar. Vão mudar a minha visão sobre eles aqui agora. Meu Deus, que escuridão é essa, bicho? Calma aí. Bora aí. Deixa eu usar a lanterna dessa moto aqui que eu tenho um problema à noite. Cositivo. Então, já conversei lá com ele lá. Certo. Vem cá. Tem que falar um negócio aqui. Cositivo. É... Vinte e quarenta e cinco. A gente vai lá pra Rota. Conversar com eles lá. Que que é isso aqui, ó. Mas só os superiores ou tudo é bem? Todo, todo, todo. Então, aí, vinte e quarenta e cinco que a gente vai pra lá. A ideia deles, eles querem que a gente avance por baixo da favela. E eles vão por cima e a gente vai limpando até nós se encontrar no meio. Mas é pra deixar claro que aquela comunidade é muito difícil, eles falaram. Muito difícil lá, porque muita bequinha, muita... A gente sabe muito bem, né? A gente sabe muito bem. Então, o que que a gente vai fazer? A nossa... O nosso apoio pra eles vai ser crucial. Ah, e... O L é nosso, então. O L é nosso. É, mas eu não vi o Raiduinho. Pô, aí vai quebrar, hein? Não vi, não? Não. Nossa, eles estavam querendo que ele fosse nosso. Eu não sei quem é bom o suficiente ali pra manter, não. Tá rodeando aí a Bruca, não? Alto! Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Bom, bom. Excelente. Sim, senhor! Aí, guerreiro, viu? Padrão Pagani que eu quero do senhor, tá? Meu Deus do céu, tá bom? É, é, é isso. Você viu que foi a primeira vez que eu falei com ele hoje, ó. Primeira vez. Até agora eu não fui apresentado, não encontrei o Pagani. Foi a primeira vez que ele já foi com aquela vontade ali, ó. Isso é vibração de guerreiro, viu? É o que a gente quer do senhor. Não, esse aqui, ô... Ô, general. Vai manter Turco ou vai mudar isso aí? Não, recruta, recruta. Só recruta? É, já tô entrando em contato com o Marechal aí, a gente vai alterar isso aí. Senão, alguém tem que sumir. Esse negócio de Turco, se ficar formando Turco não vai adiantar em nada essa máscara sua aí. Verdade, senhor. Se chamar ele de Turco, não adianta nada não. Por isso que eu falo recruta. Já tô adaptando o recruta. Vamos deixar ele pra sempre, recruta? Aí não precisa de trocar nome. Fantaria. É mesmo, guerreiro. O que o senhor acha? Melhor. Eu mudaria meu nome no cartório para Marquito Recruta, senhor. Ó, bom. Voluntário. Voluntário. É assim que é bom. Tá faltando isso aqui. Ah, aproveitar que tá todo mundo reunido aqui. É o seguinte. A partir de amanhã, se eu não ver 500 tiros de cada um lá no stand lá, vai tomar cadeia. Cês tão ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Só falo uma vez só. Eu vou olhar, hein. E olha que eu vou observar isso aqui, hein. Tô doido pra atacar todo mundo na cadeia já. Tô doido pra vocês não dar tiro aí, a partir de amanhã. Tá na idade certa? Qual a idade? Qual a idade? Tá na idade acima de 18 anos todas prontas para alistamento e querem voluntariar a fazer as coisas. Aham. São mulheres voluntárias? Exatamente. É perigosas, viu? Um monte de tomada que eu marquei a toa. Não tem nem condição, mas é, vamos ver isso aí. Elas já são ex-militares? Como é que eu informe aí? Operações especiais. Vai ser divertido isso, Guilherme. Vai ser muito divertido isso, Guilherme. Me fala o dia, tá? Apermatelo. Excelente. Vamos ver esse dia que a gente vai rapelando um monte na rua já. Aí vai, Guilherme. Aí vai. Nesse dia aí, pega essas três forças especiais aí. Não, operações da última forma. E vamos pela rua, Guilherme. Vou querer aprender muito com elas aí. Eu quero. Eu tô ansioso, Guilherme. Seu gato do caralho. Operação Logueira, o nome do grupo? Aí, chegamos no local, hein? Chegamos no local. Chegamos no local. Tem que ser raro, tem que ser raro. X9 passou, pô. Não tem que fazer, não. Eita, porra. Olha o tanto de gente. X9, cara. Olha o tanto de gente aqui, velho. Eita, porra, velho. Porra, eu não vou ficar aqui, não, né? Deixa o general chegar aí. Excelente. Caralho, o tanto de gente vai entrar na favela, velho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Excelente. Bom dia. Bom dia. Aqui tem que rolar uma print boa, velho. Bom dia. Bom dia. Porra, toda hora é bom dia, caralho. Só tem isso na boca, trouxa. Vibrando, hein, Guilherme. Bom dia. É isso. É. Aqui tem uns 30 aqui. Acho que tem mais, não? Só de polícia tem 35, Pat. Acho que tem isso aí. Tem isso aí. Ah, então hoje a gente vai entrar lá. Hoje não tem como não, hein? Daquele jeito. O que? Oi? Excelente. É o que eu queria, né? Caralho, os caras se agrediram ali na frente ali, velho. Não existe você sem máscara. Deixa o cara agora passar a missão, né? Certo, Guilherme. Estão todas em formação. Podemos prosseguir com a missão, a ordem do senhor aí, viu, delegado? Bonito hoje, General. Ó. É. Estou bonito hoje na guerra. É. Olha pra ele aí, General. Olha pra ele aí, General. Não. Não. Cheguei aqui do lado, ele tá bonito. Você que é um garão, porra. Bonito, cheio de polícia. Ahn. Tá bonito. Vamos aqui, menino. Cheguei. O bigodinho desse palhaço, velho. Olha o bigodinho, velho. Seguinte, hoje a gente vai entrar lá na Rocinha. Qual é o problema? É a comunidade mais fortalecida que tem, certo? Lembrando, senhores, ninguém é herói, tá, senhores? Ninguém. E lá a comunidade só vive cheia. Muitos armamentos, muita gente. A laje é melhor, o funcionamento deles é melhor. Tudo é melhor. Tudo é melhor pra eles, certo? Ninguém é herói, senhores. Ninguém. O que a gente vai fazer? Vamos entrar lá, vamos quebrar o baú deles. Já temos a localização, sabemos a quantidade de armas, sabemos tudo. Porém, eles têm parceria com o Exército Paraguai, certo? É onde entra a ajuda do EB. Então, vamos ter muito cuidado, senhores. Muito cuidado. Não sejam heróis. Hoje não é igual às outras. Hoje é muito arriscado. A comunidade é muito grande. Não conhecemos o caminho. Não conhecemos o caminho. Vamos parte por parte. Vamos lembrar os senhores aí, ó. Cuidado com fogo amigo. Vamos ter o máximo de cuidado, o máximo de atenção. Vamos colher o máximo de importação. Curioso, lá do outro lado. Vamos comunicar somente o necessário. Curioso, curioso. Deixa eu ver se eu vejo curioso aqui. Deixa eu ver se eu vejo curioso aqui. Mete o pé daqui, arrombado. Mete o pé daqui. Curioso, curioso. É, eu queria pegar, eu queria pegar. Eu queria pegar também. É, tava na mira, mas... Pode prosseguir, tá delegado? É sempre aqueles curioso que vai correndo, dá informação que não sabe, sabe? Não pode deixar que a gente sabe cuidar desses aí. Já falou alguma coisa aí, meninos? Pra eles? Ele falou ali. A gente tá com formação do baú. Vamos entrar, vamos estourar tudo lá hoje. Eu combinei com o da Silva. Acredito que a progressão do EB entre eles seja muito mais eficiente. Como a favela tem só dois lados que eu conheço. É, acredito que será muito mais eficiente. Essa tática já molhou, a gente vai ter que ficar em outro lugar. A gente vai ficar em outro lugar, não é mais por baixo. Por isso, pela parte de cima. Não é mais por baixo, a gente não vai não. No caso, o baú fica ali na região da quadra, na parte de cima da favela. Tá uma casinha ali. Então a gente precisa, pelo menos, daquela região ali toda limpa. Caralho, doido. O EB limpando por baixo, a polícia limpando por cima. Que eu acho que em algum momento eles vão se encontrar. A bala vai comer, tio. A ideia é que quando eles se encontrem na favela já vai ter que ter a limpa. Aí. Então tá bom. Esquisito, véi. Vamos fazer assim. Puta que pára, que moleque feio do caral, véi. Que que é isso, véi? Não completo, mas espacial. Que que é isso? Que que é isso aí, guerreiro? Esse aí perdeu a virgindade agora. Tá repreendendo essa... Ah, então é justificável. Vamos lá, guerreiros. Bora, bora. Rebeu meu comando. É, senhores não aprendeu nada, né? É hora de formar aí, já. Vambora, vambora. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Mano, vai sumir tudo, guys. Vai sumir tudo. Vocês sabem, né? O gráfico vai ficar uma desgrama. Cadê a... Infantaria aqui. Claro que se houver. A visão clara do disparo, use. Mano, vai trocar de raio. Que que é aquilo? Que é isso? Nossa. É a viatura lá, viu? É a viatura lá, viu? Meu Deus! Arrego, hein? Vamos indo. É só para nós não, guerreiro. Dá para todo mundo ir aí. Cadê? Vamos lá. Vamos abrindo. Caralho, olha o tanto de gente aqui, doidão. Olha isso, velho. Vou passar um informe com brevidade aqui. O que eu quero dos senhores é atenção total. Os senhores vão ter atenção somente na retaguarda e nas montanhas. Eu não quero que o EB seja emboscado pelo inimigo pelas costas. Os senhores não vão adentrar a comunidade. Deixe a polícia tomar conta dessa parte. A polícia toma conta da parte. Se ela solicitar o apoio, que ela está perdendo muito homens lá dentro e precisa do apoio, aí o EB vai agir. Caso contrário, vamos estar ligados com o inimigo e não com os avelados dentro da favela, certo? É positivo, senhor. Bora, roubora. Chegamos na comunidade, hein? Você pode entrar por baixo ou por cima? O EB é parte de baixo, certo? Parte de baixo. Mantenha uma parte de baixo limpa. Cuidado com as costas. A bala vai comer e eu sei que eu vou sonhar. Só não sei como eu vou sonhar. É. Ah, moleque. A bala vai comer e a gente vai entrar lá agora, filho. Quero nem saber. A gente vai verificar o que tem lá dentro, filho, ainda. Senhor, tem dois carros. Um rosa e um azul e quatro motos, senhores. Vai passar. Na parte de cima da favela, na entrada de cima. Oi, tio. Vai matando visual e toma cuidado aí, Gui. Acho que já vai estar chegando em peso. Calma, calma. Deixa a gente passar primeiro aqui dentro. Vai, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, hein, guys. A gente tem que ver se a gente acha alguém aqui, hein. Vambora, vambora. Vai ser blindado, eu não preciso de testes, não, no comando. Guerreiro, eu acho que eu não passo. Passa, passa, passa. Será que eu saio lá em cima, Guerreiro? Saiu? Nossa senhora, eu vou ingressar aqui, Guerreiro. Merda, deixa eu ir lá por cima. É, acho que lá por cima é melhor. A gente vai entrar por cima, senhores, porque aqui por baixo não dá, velho. Merda. Olha o EB se escondendo ali pra cima ali. Não, não, volta, volta, volta. Por baixo, vamos voltar. Mais rápido, voltando. É por baixo ali? Não, volta, volta, volta. Tá, tá, tá. É. Olha o tanto de cara, irmão. Olha os morro, os morro, os morro. Tem como a gente matar, velho. Ai, é aqui na frente, velho. Toda aqui é policial aí em cima das montanhas. Tudo, tudo, tudo. A gente tá muito exposto. Moleque, vai sumir tudo a textura, velho. É, isso que eu gosto, hein. Hora de abrir. Que dê esse isso aí? Hora de abrir. Nossa senhora. Ai, joga essa merda lá pra baixo. Olha o EB aqui que tá mais próximo, mais pra cima do morro. Limpa essa aqui também, tranquilinho. Nossa tática e vai dentro por trás aqui já. Vamos chegar. Espera um pouco pra gente pegar a informação. Lá. 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 Barraco branco. Barraco branco. Barraco branco. Barraco branco. Barraco branco. Tem aí. Ele tá na janela, cuidado. A cabeça dele. Vamos limpar lá dentro. Olha a cabeça dele. Sim, sim. Mas o problema é que pode ter outra aqui atrás A gente nem tá vendo Olha esse carro pra casa, carai Olha isso aqui que aconteceu, véi Vamos tentar pegar a info aqui pra cima Meu Deus do céu Meu Deus, isso aqui não vai sair daqui não, véi Não acredito, olha Então se for mais rápido, vai Mas eu vou pular, né Ah, gente boa Vambora Passar por cima Passar por cima Aí Cuidado Vambora Só espera agora, afasta Aqui a moto Aqui vai explodir Aí não dá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pegou, pegou fogo embaixo Não pegou, é a moto Nossa, eu achei que era isso aqui Não, eu achei que era isso aqui Tá doido Tava embaixo certinho do tanque Meu Deus, essa porra vai explodir Nossa senhora, eu peguei um pouco de infarto Guerreiros Quase me matou de infarto Tô, a gente já sabe que ali não tem ninguém Pô, liguei, deu tiro Guerreiro, eu sei condição Eu morro pegando fogo, não deu nada no meu blindado Quase me matou de surto Nossa, será que tem guerreiro aqui? Deve ter, olha o tanto de casa, cara Como é que a gente vai checar isso? Que comunidade, guerreiro Como é que a gente vai checar isso? Eu vou tentar Tem algum lugar aqui no meio da favela E.B. atenção, E.B. É o momento deles estarem vindo, E.B. Não, guerreiro Que... não, o senhor me matou de surto Ah, se eu souber que tô vindo, não tinha como não Pra mim isso aqui é muito zara Não era aqui Não era aqui Não era aqui Vai, E.B. vai, E.B. vai, E.B. vai Entrada de baixo E.S.L. eu vou dar de cara com eles Estou empurralado, vou dar de cara Abatido o Paraguai Abatido o Paraguai Abatido um Tem um guerreiro aí da... Uma galáxia Uma V10 subiu a favela Uma subiu a favela Uma V10 Uma entrou, uma entrou Uma em Coelha Que tornou a viatura dele Que tornou Be, que tá em uma galáxia Dentro Ó o blindado dele Ó, ó Ó quem é que é o blindado aqui ó Não vou deixar entrar Não vou deixar entrar Atire no vidro O vidro vai, senhor S.L. Não vou deixar entrar Não, não, deixa eu não Trata de cima também Trata de cima também Senhores, eu aqui na... Moleque tá sumindo tudo, véi Tem muita gente aqui, a barra tá comendo, fi Virou É sério Aí retornou o destino Normal Eles não impactam a faute E.B. mantém aí na nossa posição inicial A gente... Na direita, na direita tem Tô beijando Vamos pela rua aqui, vem pela rua Vem comigo aqui, E.B. na rua Atenção e cautela É tudo Atenção e cautela é tudo Pois isso Força aérea, força aérea Prossiga Pronto senhor, prossiga A aeronave em si Tá muito em silêncio Tá muito em silêncio Tá muito em silêncio Cuidado Lombô, vocês não deixam morrer não Não, espira aéreo, senhor Não, espira aéreo, senhor O visual da outra aeronave, senhor Da aeronave inimiga Pra bater eles não Quer avançar, Fira? Vem, bom, bom, bom A boss com cautela Vem vindo Ele que tá um pouco distante é do... Cuidado, tem muitos aí Você tá ouvindo Que o... Apastou ali, senhora Cuidado Paraguai, subindo, senhor Traz subindo por cima Volta, volta Deve sozinho, não na rua vai para a rua de baixo aí a Paraguai lá no topo inicial lá em cima cuidado aqui no topo lá atrás do Paraguai eu tô vendo esse jeito cara que que é isso mano eu tô vendo tô vendo eu vou esconder o senhor vem vem seguindo a gente tá vendo ele não vai ver o senhor eu acho que eles querem pular de paraquedas eu tô quase duvidando disso tá vai 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 já saiu do visual vai sobe essa bala aqui ganha deles vai 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 lá na frente senhor lá na frente então eu tava querendo dar a volta tem que ver lá embaixo mas o blindado tá ali o blindado a gente vai deixar andar não o blindado ele aí olha só um segundo limpa limpa força aérea cadê o senhor pronto o blindado é aqui senhor aqui em cima na montanha o blindado é aqui eu sei guerreiro eu não posso fazer nada mas bloqueia ele para os cara dar tiro eu vou seguir não bloqueia para os cara dar tiro vai descer e vai dar tiro em nós vai não vou incomodar eles tá cara esse Deus desconte esse Deus ele vai evoluindo cuidado ó ó vai descer e vai dar tiro vai não Infantaria Paraguaios senhores perderam vai embora vai embora Paraguaios vai embora vai perderam P2 seus p2 vamo lá no primeiro voca da noelha é nosso na entrada é nosso na entrada da favela em baixo é nosso senhora tem eu primeiro a gente tá olhando aqui a ponte que foi informado que tinha Paraguai em baixo da ponte Brindado do EV, chegando na entrada B, aí embaixo. Abatei um, senhora, abatei um. Mais um abatido aqui. Vai, segue, segue o blindado, aeronave. O BAEF na laje aqui de cima, aqui na P2. Ah, mas deixa eu pôr munição, deixa eu pôr munição. Caralho, doidão, é muita gente, guys. Não tem o que fazer, tá ligado? Opa, e aí, Paraguai, tudo bom? Vamos negociar, vamos negociar, vamos negociar. Vamos negociar, pô. Vambora, vambora, vambora com nós, pô. Vai embora, vai embora, vai embora para agora. Vambora, né, mano? Ele, mano, mete o pé, mano. Vai embora. Mete o pé, mano. Mete o pé, mano. Vai embora. Isso. Ele foi embora, meu, de mim, que caiu de cara. Ele tá aí atrás, sim. Caiu um gás em alto. Mas é o seguinte, teve um Paraguai aqui, que o Vendado apavorou, que ele caiu em base na ribanceira. Quero, eu tô vendo vários copos de Paraguai, não tô vendo militares caídos. Aqui não passa, vai dar? Ah, ele passou, então vamos fora. Vou dar a volta. Calma, o BB tá ali, o BB tá ali, ó. Vamos falar com eles, do cara. Nossa senhora, caiu. Cuidado pela... Três bases da força tática. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, falar do cara, do cara. Aqui embaixo, quem? Cuidado pela entrada de terra, Paraguai. Tá de cima. Cuidado do senhor, 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 senhor. Guero, guerra. Ó. Leva todo mundo pra guerra aí, guerreiro. Vai, entra nessa merda. Entra lá pra cima, ó. Vai, entra nessa merda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí ali, ó. Entra, entra. Foda-se. Vai pra cara do caralho. Já tô me devendo mesmo? Se voltar é porque é soldado bom. Se voltar é bom. Pode errar na base. Agora, se voltar tá bom. Vai, vai, que se dane, vai. Boa. Não avança três, Ebi. Avança junto. O cara é vocês. Não, é pra esgueiro. Já tô vendo, espalhando aí. Tá, tá, tá espalhando. Ó, teve um deles que pulou ali na esquerda, tá? Aí, na esquerda aí, ó. Na montanha. Lá na montanha ele pulou. Ele tá ali na esquerda. Infantaria, acompanha o blindado, vai. Acho que descer a gente vai. Agora, subiu, não. Afasta o blindado, guerreiro. Afasta. Tira esse carro daí. Cuidado, afasta. Não fica muito perto, não. Bora, bora. Consegue me ajudar? Sabe. Vai, acompanha, acompanha. Ó, coxinha, coxinha lá. Tão um cara nas costas lá, ó. Mata aí, helicóptero. Mata. Pega, helicóptero. Eu tô atirando na aeronave. Meu Deus. Eu tô atirando na aeronave aliada. Aeronave aliada. Quem que atirou na aeronave? Nossa. Aeronave ali tá subindo na estrada de barro. É, eu acho que foi a civil que chegou pro último lá. Vai indo. Vai limpando, vai olhando aí. Ó, o palhaço caiu na esquerda aí, ó, nessa escada. Se não responder, bala. Tá no rádio é pra ouvir. Pode ir. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Volta, 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 volta. Volta aí, volta aí, volta aí. A entrada da esquerda, a esquerda de vocês aí, ó. Limpa aí a esquerda aí. Domina a esquerda, isso. Domina a esquerda, ponto alto. Vai, Guedes. Tipo, investe, investe. Calma, calma. Avisa, porra. Vai, Guedes, vai. Mandando a rádio, não fala nada. Tá tendo tiros lá em cima ainda. A aeronave, qual tá a situação do blindado aí? Bora, recruta, recruta. Blindado, o guerreiro desceu do blindado, toma aqui na coladeira. Aí, é bom, é isso aí. É, 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 é. Limpo, volta e continua subindo. É que ele pulou aí, o cidadão aí. Tá limpo, aqui na esquerda. Tá limpo, tá limpo, vamos voltar. O chive que tava aí embaixo, que eu tava atirando. Passou dois meliantes e saiu pela estrada de barra. É seu? Vai voltar e continuar. Tem um blindado pra segurar, guerreiro. Cuidado, só não fica na frente. Fica na lateral e atrás mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, querido. Pega ele aí, guerreiro. Coloca aí dentro do blindado. Pega e coloca dentro do blindado, vai. Tem um guerreiro no próximo blindado. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Os senhores sabem que tinha... Os senhores sabem que tinha um blindado lá de fora. Ele deve estar aí com o outro. Ah, recebendo um tiro, sabe, sabe, sabe. Sabe? Eu vou mandar pra frente caiu caiu o l inimigo caiu o l inimiga caiu vai sobe escada sobe escada vai sobe escada e limpa para de contar só faz uma missão aí guerreiro que porra é essa com matei 12 a puta que pariu ele tá a pé ele tá fora do blindado ele tá do lado do blindado ou não faria zé farias vamos mais à frente mais à frente e ver farias manda o que pegar por gentileza brasil 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 ele tá na direita então vai ser arrombado aí que tal aí de cima polícia tá limpo e os superiores superiores não caiu nenhum negativo negativo boa senhores boa senhores vamo indo vamo indo vamo indo vamo olhando vamo olhando vamo olhando vamo olhando carai doidão vamo ver se já tem a parte da esquerda em cima toda eu acho que a gente só tem que limpar a montanha não sei se eles limparam lá isso lá em cima pô eu também tô com isso na cabeça o eb como é que tá a montanha lá vocês estão no helicóptero tá limpo senhor tem um vivo só só um só um deles aí ó esse aí já badei a missão aí ô guerreiro ô faria já tem um guerreiro indo aí nessa missão aí tá boa a gente tá em cima do blindado tá em contato com o senhor bom excelente boa senhores boa boa pj excelente senhora só para ver se o senhor está bem e não traz teto caralho parece que a gente tá jogando Minecraft velho nesses gráficos a vários momentos eu vi o Paraguai é entre esse negócio aqui ó mas eu não passei informação nenhuma porque é um foco no RP ô guerreiro vai tirando aí vê vê aí tá vou tirar isso aqui olha isso aqui atrás é pode ter mais gente na montanha acabamos de achar dois carros aqui eu não tô vendo os carros não tá é você não tá vendo não ó ó vai reto aí pra você ver aí ó tem tá aí não tá aí não você tem que ir mais reto aí 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 é não quebra tudo não vou levar um desse não vou levar um desse depois deixa aí deixei que eu vou levar isso aí deixei deixei depois que tiver voltando eu vou levar vou chegar o barraco dos caras aqui ó é bem tá com ele aí traz ele de segurança em positiva senhora eu vou segurar você vai subir até o senhor ver o blindado é aí o guerreiro tô te seguindo tá tá vou te seguindo aqui não confia nesses cara não velho última vez deu merda acho que não tá limpo não aqui vambora vambora perdi meu colete eu não sei como FPS tá naquele nível eu acho que é aqui ó aqui é cachorro a balta Passa esses tiros ai Disparo, slaviza Costa, costa, costa Ae guerreiro, chegou Ae guerreiro, acosta Ajuda, ajuda, ajuda Cobra, vou matar mais 50 agora Boa, boa, vai lá Viu abatido? Não, não Tem mais um Nossa, os caras estão aqui Em algum momento eles estão Hoje sim, hoje eles tomam prejuízo Essa aqui pode fechar já Essa ai pode fechar já? Muita coisa, muita coisa Nossa Quanta gente Tem um azar mandando cara Esse bicho ta bom Ta tendo coisas doidas aqui Tem mais de Pistola Pegou armamento Armamento Não sei ainda, quem ta ali é o Sobretendente Tem armamento também Tô com uma pistola e revólver aqui Fora as armas deles ainda Que tão por ai pra pegar Regruta com o EB Os caras aqui tomam prejuízo hein guys Meu amigo Eu não to confiante ainda que acabou não Ta ligado vei Eu acho que ainda dá merda Uma vez Flamengo Subiu em cima do baral Subiu em cima do baral Tô leve Vambora, vambora encontrar com o general Eu to próximo do blindado Eu to querendo ir aí Tá, tá Fui pulando, fui pulando E agora to no lugar que eu não sei se consigo sair Já tem escada Preciso de mais ativo Você também está na favela? Ô Guerreiro, onde o senhor ta? Ah então, vou tentar sair da onde eu to aqui Calma ai Vai subindo ai Tá perto de uma grade? É da quadra Ah, achei Cheguei aqui no barraco Isso, isso, vira a direita ai Vira a direita, pela direita Aqui ó Fábio, Fábio Aqui ó Aqui ó Aqui ó Pode entrar aqui ó Excelente E aí? É positivo É positivo É bom Ah meu deus do céu Aí ó Procrio Boa 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 Eu vou achar mais sim, eu vou rapar o dinheiro de todo mundo aqui. Vou até pegar a rádio agora, helicóptero do EB, tenta verificar aonde que o pessoal caiu, o pessoal que foi morto aí da favela, algum corpo, viu, um corpo me informa. General, general ficou com a metade fi, caralho, o cara pegou um milhão mano, um milhão e nem velho, vai pra cara do caralho tio, eu vou avançar sozinho aqui, eu vou morrer aí, quer ver? De boa, de boa, de boa, acho que eu tinha visto o paraguaio lá embaixo, vou avançar sozinho cara, que se dane, se eu tomar uma bala, tomei, deixa eu passar desgrama, junto com 18 paraquedas, tá me vendo aqui, tá me vendo aqui, aqui na sua direita aqui ó, tá me vendo, tá me vendo, que isso, tá, acho que eu tô vendo um corpo ali, calma, aqui, eu tô correndo aqui, cê tá me vendo, acho que tem um corpo aqui ó, calma aí, qual o caso, qual a cor, me fala a cor pagana, aí onde cê tá? É, mais pra frente, mais pra frente, tem uma portinha ali ó, do lado da casa rosa, do lado da casa rosa, vou tentar subir aí, me ajuda, acho que é por aqui que esse cara subiu né, nossa, como é que eu vou achar, tenta achar um local pra me subir aí que eu não tô entendendo aqui não, Opa, consegui, eu tô fazendo aqui uma, uma limpa aqui pra pegar a água do pessoal, sobe aí senhor, sobe nessa loja aí, é, consegui achar ele, sem querer consegui achar como é que ele fez, o caixa do sio, o, 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 o o, o, o o, 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 Eles fecundaram, pô, fecundaram. Perta a bandeira do Brasil, tenta achar isso aí pra mim. Caralho, olha. Porra, que comunicação é essa, velho? Eita, não entendi o negócio, tá? Puta! Isso tá subindo a favela, então. Tá, pega essa tática. Tenta achar esse corpo e joga aqui embaixo. O helicóptero tá em cima dele, provavelmente. Eles tão com problema de falar, não tô entendendo, não. Meu Deus! O policial se acidentou, Gui, caiu no beco aqui. Não, caiu não, caiu não. Fiquei no telhado aqui. Que isso, Gui, ele tá ali. Ah, tem um aqui, tem um aqui. Fiquei no telhado aqui. Aê, achei mais um. É, o recruta sim, machucou. Mais umzinho. Toma, 100%. Boa, mas ninguém tem dinheiro nessa desgrama, cara. Meu Deus, Gui. Que é a TV, voltando pra base transferente. Armamentos. É, o recruta, ô Deus. Meu Deus. Agora é, você veio pra ir embora, o recruta. Agora eu quero ir embora. Achou outro? Só esse, ó. Tranquilo. Pode rodar aí, se achar mais, minha visão. Olha a visão desses palhaços ali, ó. Bebê. Sem condição, Hebê. O visual tem a base da exército aqui, viu? Se eles são aliados, o Paraguai, ele tem visual de tudo, hein? Outro indivíduo curioso na mão. Vou pegar aquele antiaéreo e vou usar como... Ele sabe a hora que a gente sobe até um caça daqui, Gui. Sabe, sabe. Ainda bem que nós eliminamos ele da nossa base. Ô, o recruta. Ué. Cadê? Cadê o quê, ó? Cadê o quê? O que que eu te pedi? Tu tá aqui embaixo, ó? Tá aqui, ó. Tá na mão, pega aqui, ó. Vem cá, ó. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Aê. Aí, ó. Essa daqui, ó, foi o terceiro que eu abatei, que eu busquei essa daí, entende? Bateu três? Bateu três hoje? Não, essa daí era nos primeiros cinco minutos, ó. Se na operação inteira, eu, total, minhas contas ficaram em torno de 21 inimigos. Entendi. Eu vou mandar todo mundo embora. Vou mandar só você, então, aqui, hein. Uma máquina, lenda. Entendi, entendi. E aí, já vou atirar com o dedo com isso aqui? Vou ficar falando? Não tinha. O corpo não tinha munição. Não é. Tá bom, ele deve ter usado tudo, né? Entendi. Deve ter usado tudo, ó. Vamos lá ver, vamos lá ver. Cadê, cadê o super-homem? Cadê o super-homem? Cadê o super-homem? Ai! Que que é isso? Que é isso? Henrique, 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 Henrique! Tô bem. Cadê ele? Cadê ele? Super-homem? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Ali, Zio. Deixa eu achar o super-homem. Pega aqui, major. Pega aqui, major. Ah, super-homem aqui, né? Tô caindo! Tô caindo! Que é isso? Tá forte, hein? Boa, boa. Tá forte isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ele lá do outro lado. Vamos pegar ele lá. Ué, cadê ele? Tem as mesmas, não esquece de ver se vai manter o corpo. Vamos lá, Lucas. Do outro lado, major. Meu Deus do céu. Já pode estar com as viaturas fora da favela. Badou pronto, seu jantelista. Aí, direita. Aí, deixa eu ver esse palhaço aí. Que bração, hein? Cadê? Solta aí, que eu vejo aqui. Vamos ver qual é o nome desse aqui. Ah, 400... Ué, já pegou armamento? Já? Boa. Ah, 440 não, mano. É pouco dinheiro, porra. Tá ligado? Pedra. O cara tá com pedra, velho. A tua parada é essa, tio? Ah, ladrão de celular. Deve ter mais aqui. Pessoal do Ebi, gostaria de ajudar pra te retirar os veículos paraguais? QAP, Cabo Pedro Luiz, QAP, Cabo Riel. Senhores, tem um veículo da Viva aqui na próxima... Meu Deus. É, manda voltar depois pra tirar os gatos aí. Ah, retornando, guys. Retornando. O objetivo foi concluído. Os caras conseguiam limpar o local lá. Tranquilamente. Poucas baixas da ADB. Poucas baixas também do lugar da polícia. É, então. O caminhão de entulho não vem aqui pra colher também, né? Calma, calma. Não impô, não, Guilherme. Você vai empurrar um blindado que pede sete vezes o seu peito. Deixa aí, tá querendo me empurrar por trás ou sou trouxa? Não, na verdade, pode cagueiro de uma forma. Qual o número de baixo? Vai, os dois últimos pés aqui da minha frente. Passinho à esquerda. Passinho à esquerda. Passinho à esquerda. Tivemos só três filhas nessa missão? É, o terceiro Saúde. Passinho à esquerda. Quem é os três? O último fuzileiro aqui. O senhor não é diferente, né? O terceiro não te informa do que é real. Vai, o último fuzileiro aqui dessa fileira. Menos os que tomou, cadê? Pode ir lá verificar, senhor? Faltaria? Não, já foi. Pô, menos subiu ninguém. Já foram, já foram. Porra, esse gado já quer subir os caras, mano. Só apresenta pra mim. O cara faz aquela merda e ele quer subir os outros, velho. Puta que pariu, velho. E eu vou ter que subir ainda essas merda, mano. Não entendi. Você lembra quem tomou cadeia? Oconon, tem mais. Teve outro, não sei quem era. Mas acho que era soldado. Não, acho que foram dois soldados que foram presos. Não, foi Oconon, mas não soldado. Ah, guerreira e satura. Entre em forma, os dois. Guerreira, quem foi? Quem? O outro soldado foi o Romanov. Souza. Romanov e nem Oconon sobe, tá? Isso aí é a bomba da tenente, viu? Certo? Ela que vai fazer essa missão aí. Qual missão? O senhor quer fazer? Fuzileiro aqui da minha frente. Qual missão? Pode ser a tenente. Não sei qual missão o senhor falou. A missão de promover. Vai, fuzileiro. Ah, pode deixar ela. Se for isso aí, eu vou matar esses caras. Já falei. O homem não subiu ninguém. Isso aí é tudo bizonho. Fuzileiro. Só espero o Gustavo. Sim, sim. Só depois da guerreira aí. Deixa essa trouxa falar aí, que se não, velho. Eu ia perder a paciência. Por mim não subiu ninguém, velho. Hoje vira subtenente. Em breve, novas responsabilidades que eu quero. Excelência do senhor, Gustavo. Marinha Selva, senhora. Brasil. Até cá, senhora. Brasil, guerreiro. Merecido. Brasil, guerreiro. Brasil. Agora, tenente, agora. Sim, senhor. Sai de formação, recruta. Acompanha. Pode prosseguir, tenente. Sim, senhor. Tá chorando? Tá chorando por quê? Não, não. Não. Não, não o quê? Não, não o quê? Tá chorando o quê, guerreiro? O senhor nem fez o seu curso. Tá chorando o quê? Agora eu entendi o choro. É isso? É por isso do choro? Deixa eu te falar, guerreiro. O senhor nem fez o seu curso. Vem, guerreiro. Vem. Vem. Marqueta. Tem um estágio, recruta. A gente morre de pena, recruta. Recruta. Tem um estágio, recruta. Tem um estágio que você pulou. O que você vai fazer? Você vai fazer. Você vai fazer esse estágio. E eu quero estar presente nesse dia, entendeu? Então, você vai subir. Sua hora vai chegar. Vai subir. Só que hoje não é dia de subir, não. Na verdade, hoje é dia de descer. Tive em fome que o senhor fez merda. Então, nós vamos conversar agora. Certo? Você fez merda? É. Positivo. Vai. Vai. Desce. Desce. Vem cá, vem cá. Ah, é muita merda, guerreiro. Essa daqui é grave. Costa de costa na grade aí. Isso. Mão para trás para conversar com a gente. Mão para trás. Mão para trás. É de costa na grade. É, você vai falar com a sua nuca agora. Eu não entendo. Eu acho que eu falo grego. Grego, o senhor entende ou não? Turca é outra coisa, né? Ah. Tá. Então, tá bom. Tá bom. Deixa eu te falar. Tivemos em fome aí, certo? É isso, né, 03? Bate a descrição lá, tudo. Bate. Tira a máscara aí, guerreiro. Tira a máscara. Tira a máscara aí, vai. O informe da força especial que o senhor não tenta nada, viu, guerreiro? Tira o gorro. Tira o gorro. Vamos ver o cabelo também. Se bate, guerreiro. Tira o gorro. Tira o gorro. Ah, gente, tem todo o tempo no mundo. Ficando tranquilo. Mão para trás. Não tem a mão para trás. Certo? Vamos para trás, guerreiro. Isso, isso, isso. Bem melhor desse jeito aí. Você vai falar ou eu falo, Zé? Pode falar, pode falar. Não, começa pelo senhor. Certeza? Não, não faz nada não, mano. Tá me forjando nessa situação aí. Não, tá bom. Calma. Guerreiro que passou a informação, guerreiro não costuma ser mentiroso não. Exatamente, exatamente. Então começa a cobrança aí, guerreiro. A cobrança. Eu vou relatar o quê ou já vou direto? Não, já pode, já pode. Vamos direto, né? Vamos direto. Já vai direto. Não, não é verdade isso aí, mano. Ó, ó. Quando eu fizer a primeira, vamos ver se você vai lembrar o porquê, hein? Bora. Você lembra, guerreiro. Vai. Bora, começar? Não sabe o que você tá falando, não. Então vai. Ah! E aí, lembrou? 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 Não. Tenta lembrar, vai. Não lembrou. Tenta lembrar, tenta lembrar do porquê desse soco, cara. Foi QD, ó, isso daí, meu. Ah, não sei, eu não sei. E aí? E aí, como é que tá? O senhor, ó, vou te ajudar. Eu não costumo dar dicas. Ele fez o quê com o senhor agora? Meu Deus, mano, eu lembrei. Fossei querendo, até daí. Fossei querendo, meu. Ah, entendi, entendi. Então. Exato, exato. Agora é o seguinte, nós estamos empatados. Não estamos empatados aqui? Não estamos empatados. Um deu no outro, pô. Um deu no outro. Não é isso? Foi isso. É, lógico. Mas você é recruta. Você é recruta. Eu tenho que estar na frente, entendeu? Exatamente. Agora sim. Agora sim. Agora, por mim, tá tranquilo agora. Pô, tá tranquilo? Nada, nada. Só matar o senhor um pouquinho de coração, entendeu? Não tem problema, não. É. Depois que a gente vai dar o informe, ainda nem começou. É, nem começou. Então agora é a minha parte, né, senhor? Lembra ou não? Não, não. E a minha parte. Você lembra. É, olha, mano. Ele falou mano aqui. Você não foi cobrado antes? Porque você tinha missão. Eu não podia machucar o senhor, né? O que comigo? Fala aí. Pô, pô, sem querer. O celular foi cair, eu fui pegar. E aí, sem querer, eu acordei na frente da fora uma só. Acordei logo um tapão. Só um pouquinho pra trás. Eu até lembro o que foi isso aí. Eu lembro o que foi isso aí. Vamos lá. E o que aconteceu? O que você fez? O que você fez? No momento não aconteceu nada. Na hora não aconteceu nada, né? Não. Não aconteceu nada, Guilherme. Eu vi uma bicuda. Só cair no chão, eu fico doendo a senha. Isso aí, ó. Aê. Tá bom. Ah, excelente. Agora tá bom. É, porque o senhor bateu. Matei 21 na missão. Mas a gente me agradece. O IP tá muito agradecido. Exatamente. Mas quem bate, esquece, né? Igual o senhor. Mas quem apanha. Quem apanha, esquece não. Esquece não, Guilherme. Eu confesso, eu me desculpe. É, então tá bom, moço. Olha pra mim, recruta. Olha pra mão pra trás. Vai, mão pra trás. É isso. Tá olhando? Tá olhando. Parabéns. O senhor agora é soldado do exército. Agora o senhor é soldado, é festivado. Tom. Vai, Guilherme. Pega a sua boira. Pega a mão de trás e pega aqui. Antes que eu desista disso aqui, vai. Toma. Ah, joguei no seu peito aí. Pega isso aí. Meu Deus. Aí, ó. Começou, né? Não começou, não. Não sei. Ah, lá do céu. Pelo amor de Deus. Agora, agora é o seguinte. Você vai ter que aspar essa cara. Essa cara? Hum. Certo? Tá certo. É, é. Não tem problema não, César. Ah, é. Pode ir lá. Coleta, troca, troca. Vai trocar. Lá tem um local certinho. Você pegar lá a sua roupa. E uma terceira informação pra você. Você pulou um estágio. E você vai fazer. O senhor pulou, tá? Vai fazer. Mesmo soldado, você vai fazer. Tem que o senhor seja soldado. Mas vai lá junto. Vai fazer junto. Se você não passar nesse estágio, o pessoal vai te bater muito aí. Então, é melhor passar. É, passa. Eu tô bonita demais com essa boina aqui, ó. Tá, tá se achando, Guilherme? Tá se achando? Nossa senhora. Vai, de poder. De 20 que matou 20. Que é isso, Guilherme? Esse é ele. Olha aí, ó. Eu vou ter que sair daqui, porque eu vou ter que passar meu poço pra ele. Porque ele é muito poderoso. Ele matou 20, mas não me passou um ar. Ele é poderoso demais. Se aposentar, eu estarei lá, viu? De não escutar. Parece que agora tá caminhando, Guilherme. Os senhores estão escutando, estão executando aquilo. E hoje eu fiquei, assim, cabulado, arrepiado de dentro do blindado de ver a postura da Força Aérea. Foi excelente. Excelente a postura o tempo inteiro. E quando precisou dar tiros, os guerreiros estavam lá pra disparar. Então, guerreiros, um agradecimento maior a todos, porém maior a Força Aérea hoje. Parabéns deles. Vai amaciando, vai amaciando. Mataria, 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 Mataria. É isso que eu gosto. Muito bom, excelente. Mataria! Segundo-tenente, Raquel, na minha frente. Sim, senhor. Aí, ó. Vai subir. Vai pra primeira, né? Não preciso nem comentar, guerreira. A senhora sempre fazendo serviço excelente. Muito bom. Brasil, como? Em nome de todo o EB é merecido, guerreiro. Primeiro-tenente, parabéns. Brasil! Parabéns! Excelente, guerreiro. PKS, como bom? Infantaria. Infantaria. Sim, infantaria. Brasil! Bom, excelente. Brasil! Vou deixar o senhor de fora não, Majora. Na minha frente. Sim, senhor. Ué, que porra é essa? Deu nada? Bom, guerreiro. Bom. As missões que estamos executando sempre com êxito. Tudo o que a gente está fazendo está saindo 100% ocorrido com perfeição. Então, quer dizer que a engrenagem está funcionando e a inteligência está sob seu comando. E tudo caminhado por certo. O senhor é bom, guerreiro. O senhor é bom. Parabéns, o senhor agora é tenente coronel. Brasil! 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 Brasil é excelente! Comando! Brasil! Comando! Brasil! Brasil! Minha última informação, só uma informação aqui. Ô, primeiro-tenente. Nome dos três que caiu lá na missão. Cois, Santos e Lucas. Os três estão aí? Sim, senhor. Bom, os três que caiu. Todo mundo é para dar 500 tiros. Os senhores são mil. Entendeu? Sim, senhor! Todo dia. E eu vou ver, hein? Todos os dias. Todos os dias. E ele vai vigiar mesmo, tá? Eu vou olhar. Todos vocês eu vou olhar. Não pondera. É para gastar mil. Se não gastar, vai para a cadeia. Isso vale para todos, hein? Senhor! Senhor! Mataria, senhor! Mataria, senhor! Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora, tenente coronel. Valeu, falou! Eu ainda vou pegar muito no pé desses caras. Não tem como. Tem que pegar, velho. Valeu, falou e fui. Ô, general. Pois não, Guilherme. Então, cadê ele aqui? Chega aqui. Vem cá. Bom, estou com a ideia aqui, que eu estou querendo fazer um treinamento aí, né? Cássio. Como é que vai ser isso aqui, ó? Você já aprendeu a puxar e soltar aquele carro ali, correto? Correto, senhor. Eu vou pedir para você prender ele. Lá vamos para cima do mar. Vai subir o mais alto. Quando eu falar já, você vai soltar esse carro. A minha missão é tentar acertar. Enquanto ele estiver caindo, acertar com o Cássio, entendeu? Quando você soltar, você não desce. Você sobe, tá? Porque senão você vai na direção do carro, aí eu não vou conseguir. Entendeu? Sim, senhor. Vai querer ir junto, Genevão? Vai, Guilherme. Eu vou de P2. Eu vou de P2. Eu quero vencer. Tá, tá. Cadê? Então, vai lá. Porque eu estou achando que o senhor não vai conseguir, não. É, eu também acho. Mas é treinamento. Vamos lá. Eu quero mesmo. Porque se cair, já cai no mar mesmo. Que se dane. Então. Vamos embora, guys. Isso vai dar merda demais, velho. Tá de paraquilo. Bom, guys. É o seguinte. Eu não vou poder pegar aquele missão que loca. Porque senão vai loca no helicóptero. Olha ele aqui embaixo, aqui. Tá vendo? Então, vai ser difícil de acertar. Ele tá subindo, tá ligado? Eu acho que essa altura aqui, talvez eu consiga. Mano, é muito alta, velho. Tá ligado? Eu acho que eu não vou conseguir, não, velho. Cadê? Cadê? Solta. Caiu. Puxa, eu, Gui. Caiu. Tá caindo ainda. Tô vendo lá no mal. Vai cair, vai cair. Caiu na praia. Caiu na praia. Ah, não, velho. Nossa. Você viu, Nando? Que isso? É muito difícil, velho. É muito difícil. Eu nem vi o que caiu. Tem que ter um... Hoje de balcão, não pode entornar. Ah, que merda, velho. Quase, velho. De noite também, por causa de grama pra ver. Onde que caiu aqui? Embaixo aí, bem embaixo. É... É o que lá de... Vamos de tanque, né, Gui? Aí finaliza. O que farias atrás? Oh, subiu o nosso ali, né? Batista, faz relatório. Você lembra dele? Não tá bom. É ele mesmo, tá aqui já. O Gui é fuzileiro. É fuzileiro. É o baldo que é a saúde. Qual que é a sua informação, Batista? Que recebi imagens, nome e CPF de um oficial do Paraguai. Bom, patente alta, baixa. O senhor, eu imagino que seja aspirante, tenente ou capitão. Bom, formação boa, hein? Brasil, senhor. Isso é bom. Vou mandar o relatório pro senhor, assim. É importante isso aí. Brasil, senhor. O senhor vai junto, viu, Gui éro? O senhor tem que ir junto. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai junto. É, senhor. Vai dar armamento aí. Agora o senhor, integrante da inteligência do exército. Aí, Gui éro. Bom. DKS, senhor. Excelente. Relatório, todo dia eu vejo seus relatórios. Gostei das informações que você pega aí. E mais um aí que você acabou de mandar pra mim. Brasil, senhor. Eu vi que o senhor é dedicado a fazer isso. Então, agora se dedique mais a ele. Mais do que merecia, senhor. Exatamente. Vários relatórios. Quero mais relatórios, mais informações. Isso aí depois você me passa também. Entendeu? Sim, senhor. Tô bom. Excelente, Batista. Bom, Batista. Orgulho, hein, Gui éro? Brasil, senhor. Depois informa lá, a primeira tenente lá. Deixa eu expor algumas reaturas ali agora, que eu tô entediado. Olha as reaturas ali esperando por nós. Quer testar algum explosivo novo? Alguma coisa? Ah, o lança granada, Gui éro. E o... Tem não um anti-tanque, tem não um daqueles bazooka? Temo, temo. Ah, o de mão? Aquele que você bota até lá em cima das costas, dá um tirão. Pois é, eu queria ter, não tem não. Não tem, né? É. Aquele carro ali eu mandei o pessoal da mecânica olhar. Acho que ele entra no ouvido e sai no outro, não tem como não. É. Tá bom. Eu vou explodir, não tem o que fazer. E tem dois lá, tá vendo lá os outros dois? Nem tô vendo. Lá na frente, lá dentro do sessão. Ah, tá, tá. Eu vou explodir eles. Explode o que, mano? Explode os dois lá. Você é gado? Você vai explodir aquilo ali? Vou, tira os dois lá. Caralho, não consegui, calma. Você é gado, não é? Poste. Você quer ir lá ver? Não, não. Já vi, acho que é... É porque tá meio... Isso de noite. Tá escuro pra caramba, mas é porque tem uma lâmpada bem embaixo. Ah, gado. Confirmou que é gado, velho. Tá, porra. Gueira, eu vou esperar não. Não faltaria. Eita, caramba! Nossa, essa foi líder, Gueira. Passa daí. É, duas eletoras do Paraguai aqui, sem querer, Gueira. Explodiu, acho que é meio mecânica aí. Basamento de óleo. Tchau, tchau.